Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. São 1.973 de hoje, sábado 19 de maio de 2012, vamos às notícias. Confie os requisitos básicos, morador ganha 2 mil reais para hospedar turistas na Rio Mais 20. Governo tenta mudar salários de 40 mil médicos. O sim de Graciane e Belo. Você vai saber mais detalhes ao longo do programa. Promoção Reloginho do dia. Promoção Reloginho do dia. Força Nacional. Ocupa Amor na Zona Sul contra o craque. Agora sim, essas outras notícias de capa de dia você vai saber junto com algumas notícias do site. Ocupa Amorim com algumas notícias do protege-teus-filhos.org. Grátis. Tabelando brasileiro no jornal dia. E mais. Hoje tem sido o meu sexto a promoção Reloginho do dia do seu jornal dia. Dê um presente, então, para seu filho ou seu netinho. Você faz a leireira criançada por apenas em seus mais 9,90. E você ganha um Reloginho do dia. Reloginho do dia, desculpa. E um produto editorial. Amanhã tem cartela bônus, né? É. Você pode ganhar um Relógio da Lanterna Verde, ou um Relógio do Dock, ou um Relógio da Penela Charmosa. É. E o Jornal André Mourinho começa agora. Estas e outras notícias de você vai saber. Vamos mais. O Jornal André Mourinho já está lá pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A lua é com champanhe. A lua estava com champanhe na mão e queria abrir. Chegou um menino e disse... É pra torcer. E a lua é... Tampinha, 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 tampinha. Igual de uma torcida. É mole. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Confie os requisitos básicos. Morador ganha R$ 2 mil para hospedar turistas na Rio mais 20. Quem tem quarto sobrando em casa e gosta de receber hóspedes, pode fatuar com eventos sobre o desenvolvimento e sustentabilidade da ONU que será realizado entre 13 e 22 de junho no Rio. A Prefeitura lançou o site onde já é possível se cadastrar. Detalhes na página 10 do dia. Governo tenta mudar salários de 40 mil médicos. Profissionais de unidades federais poderão ter o salário reduzido à metade por causa de medida provisória que não considera cargo horário. Detalhes na página 26 do dia. Na página 37 da Sessão Ataque, após derrota contra o Boca, a Flora é recebida com festa no aeroporto. Nas páginas 34 e 35 da Sessão Ataque, Zinho nega que R10 tem a chegada bêbada do atrino do Flamengo. Ainda na Sessão Ataque, em dívida com a torcida, Ronaldinho Gaúcho joga hoje na estreia do Brasileirão. Força Nacional ocupa Morro na Zona Sul contra o craque. Mais de 100 usuários de drogas foram recolhidos na favela Santo Amaro, no Catete. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Na página 6 da Sessão Rio de Janeiro, Detran vigiará provas para motoristas com câmera e microfone dentro dos carros. Na página 30 da Sessão País, a presidenta Dilma vai doar a indenização de 20 mil reais ao grupo Tortura Nunca Mais. O Sim de Graciane e Belo. A bordo de um Rolls Royce, a rainha de bateria, Graciane Barbosa, chegou a Candelária para se casar com Belo em ser em manhã celebrada pelo padre Marcelo Rossi. O pagodeiro cantou e chorou. Léo Dias estava lá e conta tudo. Detalhes nas páginas 54 e 55 do seu Jornal do Dia. Aliás, daqui a pouco, dentro das notícias do site Ofuxico, eu vou ler mais a respeito do casamento entre Graciane Barbosa e o cantor Belo. Marcelo Tizia, é, o Belo. Aqui ele canta Belo, tua boca vem do céu E o melhor amor não há E o orgulho é te deixar Ai, ai, ai. Agora, na edição passada eu esqueci de cantar uma outra música da Diana, da Dana Summer. Aquela Melano 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 E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Jesuíta José Teodoro Guzman criticou durante beatificação, ou melhor, criticou duramente beatificação. México, Jesuíta José Teodoro Guzman criticou a beatificação de João Paulo II. O Vaticano e o clero católico têm câncer, e é terminal. Não lhes restam muitas horas de vida, e é o que eles estão comendo de dentro para fora. Já muitos de seus membros não podem resistir à corrupção e podridão que reina em toda a organização católica e começam a revelar o que acontece lá dentro. Este é o caso de Jesuíta José Guzman Teodoro, quem criticou duramente o Vaticano durante a beatificação de João Paulo II, segundo imagendelgolfo.com.mx É a imagem delgolfo.com.mx O padre disse, o Vaticano desprezou questões tão importantes como o celibato, o sacerdote de mulheres, o abuso infantil, entre outros, e preferiu ampliar quem protegeu pedófilos, como Marcial Maciel, procedeu à beatificação de João Paulo II tão rapidamente, enquanto há outras questões importantes na igreja. Na entrevista disse, eu acho que a pedofilia não está vinculada apenas ao celibato, está ligada a toda a questão da educação afetiva e sexual, os candidatos ao sacerdócio, ou seja, dos seminaristas. É bem sabido que o cardeal Dario Miranda, ou Dario Miranda, como queira, enviou todas as informações necessárias ao Vaticano sobre os fatos de Maciel, e nada foi feito. Definitivamente, o prognóstico para o Vaticano e o clero católico é negativo. Morte irremediável. Pedófilos em série, Monsenhor Edgardo Gabriel Sturne, Julio César Grassi e Héctor Paredes. Argentina O arcebispo Edgardo Gabriel Sturne e os padres Julio César Grassi e Héctor Paredes são pedófilos em série. Na Argentina, há três histórias de pedofilia em série e são protagonizadas por ex-arcebispo e dois sacerdotes católicos. Todos se encontram detidos pela justiça argentina, embora em diferentes situações jurídicas, segundo o site clarin.com. A mais forte é a do ex-arcebispo de Santa Fé, o arcebispo Edgardo Gabriel Sturne, que abusou sexualmente de um seminarista, e após ser condenado a oito anos de prisão em primeira instância, já conseguiu recorrer à sentença. O processo retorna para a primeira instância. Espero que a justiça vá prevalecer de novo e que não só confirme a sua pena, mas que seja maior. A segunda história também chocou a Argentina. O padre Julio César Grassi foi condenado por um molestão menor da Fundação Crianças Felizes, ou Ninhos Felícias, e infelizmente, utilizando meios legais, mudou a sentença que o impuseram. Onde a justiça cumpriu é contra o padre Hector Paredes. Sua condenação está firme e não sai mais até cumprir ou até completar 24 anos de prisão. E o sacerdote Paredes foi condenado por estuprar seis crianças de famílias humildes e, ocasionalmente, golpeá-los e humilhá-los ainda mais. Três casos de padres pedófilos. Quantos mais virão a público nos próximos dias? E agora, as notícias do site Ovo Chico. Saiba todos os detalhes do casamento de Belo e Graciane. O casal oficializou a união com cerimônia e festa de 500 mil reais. Com o fim sós de Belo e Graciane Barbosa, já aconteceu. O casal, junto a cinco anos, casou ontem, sexta-feira, dia 18, com cerimônia na assuntuosa Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. E fez cansa na refinadíssima Ilha Fiscal, na Baía de Guanabá, local onde foi realizado o último baile do tempo do Império. Para lembrar que, no ano passado, eles se casaram no cível. A reportagem de Ovo Chico revela aqui detalhes da cerimônia e da festa que pararam o Rio de Janeiro. Dia da Noiva. Graciane passou o Dia da Noiva numa suíte do Copacabana Palace, na zona sul do Rio, com tudo que tem jeito. Belo ficou em casa. Tradição. Graciane entrou na igreja no estilo mais tradicional possível. Ela desceu de um Rolls Royce, acompanhada pelo pai. Houve uma orquestra especializada em cerimônia de casamento, com 24 músicos e coral. Os trompetistas tiveram flâmulas em seus instrumentos, com holograma, com as iniciais do casal. Padrinhos. Cada um teve cinco pais de padrinhos. O apresentador Jorge Peregrino foi o único que não fez parte da família. Buquê. Até a quarta-feira, estava tudo certo para a Graciane entrar na Candelaia com o buquê de rosas vermelhas em mãos. Mas ela já mudou de ideia. E a equipe responsável pela festa está às voltas atrás de, no mínimo, oito orquídeas brancas impecáveis para compor o novo buquê da beldade. Translado. Os convidados receberam uma identificação que permitirá o translado até a ilha fiscal, onde aconteceu a festa. A saída será da Praça 15. O acesso ao local só foi permitido pelos micro-ônibus destinados ao evento. Troca de roupa. Estavam previstas duas trocas de roupa para que a noiva pudesse curtir a festa. Ela manteve o longo, um modelo assinado por Samuel Cisnark. O mesmo que assinou o vestido de princesa que ela usou na cerimônia. A outra peça levou a marca de Patrícia Nascimento. Segurança. Foram contratar as 40 seguranças para o evento. Isso sem contar os famosos aspones, que são muitos. Naldo. Além de Missy Marcini e de Alexandre Capelli, Naldo também cantou na festa. Ele esteve em Miami, mas chegou a tempo na comemoração. Estrutura de show. A montagem da festa foi feita na quinta-feira. A estrutura é tanta que parece show do belo. A pacata ilha fiscal tem quatro caminhões estacionados. Só de equipamentos de luz e som. Cristais. Fomos fabricados para a festa em São Paulo, com exclusividade, 12 candelabros de 1,5 metro cada de cristais. Rosas vermelhas. Apesar de terem saído do buquê da noiva, as rosas vermelhas estão por todo canto. São 3.500 unidades. Mais convidados. Inicialmente a festa estava sendo planejada para 200 pessoas. E não para 300, como o casal chegou a dizer. Mas as vésperas subiu para 250. Bolo. Teve cinco andais de massa branca, recheado com doce de leite. No topo, bonequinhos feitos pelo artista plástico Marcelo Rezende. Cada um com 34 centímetros. Balsa. Na festa, o casal dançou uma música do repertório do noivo. Mas ele ainda não escolheu qual delas. Mimo. Os convidados ganham sandálias havaianas brancas, com bonequinhos estilizados do casal. E são os senhores chamados de descansa-salto. Dama e Pagem. Lucas Sapucaí, de quatro anos. Filho da percussionista Laís Sapucaí, integrante da banda de Belo. Essa é a página da cerimônia. Ele é sobrinho de Leandro Sapucaí, que claro, estará no evento. Toda de branco e com um laçalote vermelho. Ana Júlia, de quatro aninhos, é a da minha. Custos. Oficialmente, nada é revelado, como sempre. Mas uma pessoa da organização deixou escapar. Ou fuchiu o que que está na festa. A decoração foi desembolsado algo de em torno de 250 mil reais. O aluguel da igreja de Candelares saiu por 4 mil reais. A despesa com segurança, 50 mil reais. E por aí vai. Sem imagens. E está terminantemente proibido o celular e câmera fotográfica na festa. Alguém acredita que não pode dar mais fotos em minutos? É fogo, viu? E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Graciane Barbosa. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Belo e Graciane se casam com pompa e muita emoção no Rio de Janeiro. Ontem foi o dia D para Belo e Graciane Barbosa. O casal subiu ao altar às sete e meia da noite, numa batalada sermão na igreja da Candelares, na região central do Rio de Janeiro. Na tarde de ontem, sexta-feira de 18, os noivos foram implicados. Quando chegavam a Copacabana Paz, onde Graciane passou o dia da noiva e onde o casal passou a noite de núcleas. Belo também estava com a amada, descarregando algumas coisas do carro. Graciane estava mais sensual do que nunca. Um vestido longo que deixava suas belas corvos em evidência, em tom azul claro que contrastava com os longos cabelos negros. Belo e a amada posaram com os fotógrafos antes de ela entrar no hotel e se prepararam para o momento possível. Durante toda a tarde, Graciane ficou sob os cuidados dos profissionais para ficar ainda mais linda para o grande momento. Muito emocionada e ansiosa, a noiva foi maquiada por Cintia Silva e fez questão de retratar cada passo de sua preparação do make ao penteado. O do make ao penteado. Graciane também revelou o belo sapato que usou para entrar na igreja, modelo exclusivo todo em estresse, o baladalado design Fernando Piz. A Graciane Barbosa finalmente pareceu vestida de noiva na porta do hotel Copacabana Paz, e como a gente passou toda a sexta-feira se preparando para seu casamento com o cantor belo. A Don Sarina optou por um modelo de vestido todo branco, bem romântico e tradicional, que escondeu suas famosas e generosas culpas. O traje é assinado pelo estilista Samuel Sir Nasck, o mesmo que fez o vestido de noiva de Juliana Paz e Giovanna Eubank. Ou Eubank, com o quê? Na saída para a igreja, Graciane mostrou toda a sua felicidade com o mesmo sorriso do músico. A Don Sarina foi para a Candelaia, local de cerimônia, a bordo de um tradicional Rolls Royce, acompanhado do nome de Trássico e seu pai. Momentos antes da noiva deixar o copacabana Paz, o noivo também saiu do local em direção à igreja. Belo ainda não estava a todo ponto, e apareceu de taça preta, camisa e coletes brancos, mas ainda assim paletói e agravado. Belo utilizou um carro modelo Porsche para chegar à cerimônia. O grande momento. Graciane chegou a Candelaia, no centro de janeiro, às 8h27. Antes de fazer a sua entrada triunfal, a noiva permaneceu alguns minutos dentro do carro e tomou um copo de água, visivamente nervosa. Logo desceu do carro e fez o sinal do coração para os fãs que estavam no local. Agradeço a todos vocês que estão aqui e estão curtindo comigo tudo isso. Vocês sempre torceram pela gente. Estão sempre ao nosso lado. E agora não podia ser diferente, se a noiva inconstruirava um terço em uma das mãos e o buquê na outra. A Dan Sarina também agradeceu ao carinho da imprensa e pediu que todos tivessem paciência, com jeito que todos seriam atendidos. É o dia mais feliz da minha vida. Estou muito emocionado. Já sei que vou chorar quando estiver entrando. Não vou conseguir segurar toda essa emoção, afirmou Graciane antes de entrar na igreja. A ceimônia. A ceimônia do casamento de Belo e Graciane foi marcada por muita emoção. Segurando um terço branco, a noiva entrou na igreja por volta das 8h35, a da noite, ao som da marcha no oficial. Com um vestido romântico e belo longo, Graciane estava muito emocionado, assim como Belo. Nos bancos da igreja da Candelaia, no centro de Janeiro, como gás ilustres, como Regina Cazé, Naldo e Manguinho, Tânia Locke, Livre de Brasil, Renato Friusson, que é a série cristiana, é a vida real, né? Entre outros. O sermão realizado pelo padre Marcelo Rossi continha palavras da Bíblia e falava sobre o amor e a fidelidade. Aliás, a Renato Friusson, para quem não sabe, é a mulher melão. É verdade. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Mourinho, edição 1973. De hoje, fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba pai. Na edição passada, eu falei que a edição é em 1973. É em 1972. Fui. A gente se vê por aqui.